de Conguinha, de Laranjeiras do Sul e de Santo Antônio do Sudoeste. Espero que vocês já tenham me visto na plataforma. Hoje nós tínhamos, então, a agenda da web e eu estou aqui, da minha casa, então, fazendo a web com vocês. Eu vou alternar, assim, para vocês me verem em tela cheia e, ora, vocês verão também os slides em tela cheia, está certo? Então, hoje nós vamos falar sobre alguns conteúdos mais específicos relacionados à disciplina de língua brasileira de sinais, certo? Então, a professora fará uma explanação de alguns pontos que eu imagino que vocês tenham ficado com mais dúvidas, certo? Vamos começar, então, construindo uma linha do tempo, vindo lá da antiguidade até os dias atuais. Vamos passar, então, pelas metodologias que vigoraram no decorrer da história, no decorrer do desenvolvimento educacional dos surdos. Vamos ver também alguns parâmetros que regem a língua de sinais, entre outros assuntos. Se alguém, porventura, quiser lançar alguma pergunta, tiver alguma dúvida, é só me escrever, tá bom? Se não for hoje, pode ser no fórum e no chat, que nós temos todas as terças-feiras, certo? Então, como a sociedade percebia os surdos na antiguidade? Bem, na antiguidade, a sociedade, ela pensava que os surdos surdos eram seres incapazes de pensar, né? E isso se dava a uma teoria de Aristóteles, né? Que afirmava que quem não falava também não pensava. Então, eles acreditavam que os surdos não pensavam, não falavam e, portanto, não sentiam. Então, o que eles faziam com esses surdos? Eles iam do alto dos montes, dos rochedos, e lançavam esses surdos, né? Ou abandonavam eles em praças públicas, trancafiavam em asilos, que naquela época eles... Asilo não era só para idosos, eram, assim, digamos, tudo aquilo que eles julgavam que não prestavam, que se tornavam um peso para a sociedade, eles depositavam nos asilos. Então, era dessa forma que os surdos eram tratados na antiguidade. Em alguns países, como no Egito, por exemplo, eles tinham o hábito, uma cultura de adorar os surdos, certo? E eu acho que tem uma aula, um vídeo, né? Que a professora explica com mais detalhe esse modo como a sociedade percebia os surdos. Então, se ficar alguma dúvida, vocês podem retornar aos vídeos também. Então, no Egito, o que eles costumavam fazer? Eles acreditavam que os surdos tinham uma certa ligação com os deuses. Então, que eles eram seres abençoados. Então, no Egito, na Grécia, eles adoravam os surdos, que os surdos faziam pedidos, promessas, porque acreditavam que os surdos poderiam levar esses pedidos aos deuses, certo? Em alguns países, então, os surdos foram mortos, lançados do alto dos bichedos, oferecidos aos deuses como sacrifício, impedidos de se comunicar por meio da língua de sinais, proibidos de comungar, visto que não podiam confessar seus pecados por meio da oralidade. Então, a gente percebe que o surdo não tinha nem um direito, ele não era visto como um ser humano, um cidadão com direitos. E isso perdura por muito tempo. A gente consegue perceber que a preocupação com a educação de surdos, ela só acontece lá na Idade Média, finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, e aí surgem, então, os primeiros educadores e surdos, e podemos citar Pedro Ponce de León, Juan Pablo Bonet, Charles Michel de Lepé, entre outros, né? A maioria dos professores surdos era surdo, certo? E quem recebia a educação eram os filhos de famílias ricas, então, aqueles que tinham um poder aquisitivo, que tinham condições de pagar um professor, porque esse professor normalmente vinha de longe, e vinha diretamente na casa dos senhores lá para educar os seus filhos. Então, na Idade Média, no início da Idade Moderna, surgem os primeiros educadores. E aí a gente vai acompanhando a linha do tempo, e chegamos lá em 1880. Em 1880, acontece um evento, um evento bastante falado até hoje, apesar de ter sido há tanto tempo, o Congresso de Milão, os surdos, a comunidade surda, de uma forma geral, costuma lembrar muito desse evento, porque ele deixou resquícios, marcas, e marcas negativas na vida de milhares de surdos. O que aconteceu nesse congresso, que foi em Milão, Itália, reuniram-se nesse país vários educadores de surdos, vários profissionais da educação, para definir qual seria a melhor estratégia, a melhor metodologia para se aplicar na educação de surdos. Então, dizem, a história não traz o número exato, alguns historiadores dizem que foram 164, outros dizem que foram 170 e alguma coisa, enfim, não tem o número exato de profissionais que estavam reunidos nesse evento. e lá eles votaram várias resoluções, oito resoluções, e todas essas resoluções giravam em torno da metodologia que passaria a vigorar na educação de surdos. Essa metodologia seria a oralista, eles já estavam determinados a implantar uma metodologia que desenvolvesse a fala do surdo, porque eles pensavam o seguinte, por que uma minoria precisa falar por meio de uma língua, que no caso é a língua de sinais, que a maioria não compreende, que uma sociedade inteira não compreende. Então, na visão deles, seria mais fácil essa minoria e os surdos aprenderem a se comunicar via oralidade. Dizem alguns historiadores que nesse dia, nesse evento, que aconteceu em setembro, havia surdos nesse evento, mas eles não tiveram a oportunidade, a possibilidade de votar. Então, depois desse evento, definida a metodologia oralista, voltam, retornam para os seus países, o Brasil não esteve presente no evento, mas o Brasil aderiu também à metodologia oralista, que perdurou assim por muito tempo, foi um século inteiro de vida difícil, de falta de comunicação, de extinção da língua de sinais. Então, dizem os surdos que passaram por essa metodologia que foram dias difíceis. O que eles faziam nas escolas? Primeiro, eles emitiram todos aqueles surdos que vinham acompanhando a educação de surdos, que vinham trabalhando com várias metodologias, estratégias, que o foco era a língua de sinais. Como eu tinha que desenvolver a fala do surdo, eles pensavam, seus dirigentes pensavam, os surdos não podem ensinar surdos a falar. Então, o que eles fizeram? Demitiram os surdos das instituições e passaram a contratar, então, educadores ouvintes. Certo? Então, foi a... Acho que a primeira perda para os surdos já foi relacionada à sua profissão. Eles tiveram que sair para dar o lugar para os ouvintes, para professores ouvintes, ensinar os surdos a desenvolver a fala. Bem, nós podemos falar isso mais para frente. A dificuldade que é para o surdo desenvolver a comunicação, né? Porque o que a gente tem que pensar primeiro é que todas as palavras que a gente imite pela nossa boca, elas primeiro entram na nossa mente e elas entram por onde? Pelo nosso canal auditivo, pelos nossos ouvidos. Aí, essas palavras, elas não entram todas de uma vez, elas entram desde quando a gente é bebê, né? Elas vão... A gente vai armazenando vocabulário e depois a gente vai emitindo. Então, todas essas palavras, por exemplo, que a professora está falando aqui hoje com vocês, um dia elas entraram primeiro, né? Pelo meu ouvido, ficaram na minha mente e hoje eu posso emiti-las. Como o surdo tem esse impedimento auditivo, né? Eles são surdos, não entram sons na sua mente, é impossível sair palavras pela boca. As poucas palavras que os surdos conseguem emitir são aquelas que eles aprendem de forma muito mecânica. É lógico que a gente também não pode generalizar, a gente tem que pensar que tem surdos, que tem uma surdez mais leve, moderada, enfim, e que conseguem desenvolver a oralidade, às vezes até de forma muito parecida com a nossa, com o do ouvindo. Mas são raros esses surdos. Então, nas instituições, o que eles faziam para educar os surdos? Eles amarravam as mãos dos surdos ou eles construíam, assim, umas caixinhas com os surdos e enfiavam as mãos dos surdos lá, de modo que elas ficavam presas e eles não conseguiam tirar as mãos. Por que eles faziam isso? Porque a comunicação, por meio da língua de sinais para os surdos, ela acontece de forma automática, natural, assim como nós, né? A nossa comunicação acontece automaticamente pela fala, a do surdo automaticamente pelas mãos, né? Naturalmente. Então, o surdo, cada vez que ele queria pedir água, um brinquedo, ou queria alguma coisa, desejava alguma coisa, ele, logicamente, que ia sinalizar. Então, o que os professores faziam? Então, amarravam as mãos deles, prendiam para que eles não conseguissem sinalizar. Então, assim, foi um período muito difícil na vida de milhares de surdos, né? Porque muitos países, a maioria dos países aderiram a essa metodologia. E essa metodologia, ela durou muito, muito tempo e mais de um século, né? Eu me lembro que em 1997, eu estava trabalhando em 95, 96, 97, e era com a metodologia oralista. Então, percebo que 1880 para 1990 é mais de um século até, né? Professora, por que que a metodologia oralista parou, né? Por que que ela teve fim? Bom, por várias questões. A primeira era porque o surdo começou a evadir, né? Naquela época não existia conselho tutelar, todas essas leis aí, né? Então, os surdos simplesmente não iam para a escola, porque eles iam lá, né? E ficavam sentados, isso acontece até hoje, infelizmente, né? Ficavam sentados na sala de aula, sem entender o que se estava falando, o que estava acontecendo nesse espaço. Então, eles, né? Foram indo, indo, até que uma hora cansava e desistiam de ir para a escola. Então, aí, foi um ponto que fez com que os educadores começassem a refletir a educação de surdos. E o outro ponto é que, assim, os surdos concluíam a escolaridade, né? E sendo empurrados, de repente, e sem aprender, né? Sem conseguir escrever um bilhete sequer, como dizem alguns estudiosos. Então, eles resolvem, né? Decidem, assim, que a metodologia oralista não está dando conta, né? Não foi eficaz. Aí, eles começam a liberar a comunicação do surdo. Eles dizem que o mais importante era que o surdo se comunicasse e que aprendesse a ler e a escrever. Essa fase, então, fica... Eles aplicam uma filosofia que é conhecida como comunicação total, né? Ou seja, a gente podia usar língua de sinais, mímicas, gestos, tudo que pudesse desenvolver a comunicação do surdo. Mas ainda focava muito a oralidade, né? Eles pensavam que, por meio da língua de sinais, de repente, poderia também desenvolver a oralidade. Professora, mas, assim, por que não deu certo também essa comunicação total, né? Porque a gente vê aí no slide outras metodologias que vêm logo adiante. Bem, quando... Pensem bem. O professor, então, é orientado a ensinar os surdos a falar por meio da metodologia oralista. E logo, o professor, então, chega sinalizando, né? Falando e sinalizando. A primeira coisa, né? O surdo fica perdido. Onde é que ele tem que olhar? Para a boca, para as mãos do professor? E outra questão que dificultou bastante essa filosofia foi o bimodalismo. O que é isso? O uso de duas línguas. Então, o professor, quando eu chegava em sala de aula, ele falava e, ao mesmo tempo, ele sinalizava, certo? Então, acontecia que essa confusão não era nem uma língua nem outra, né? Não era uma língua de sinais propriamente. Porque se você fala e tenta sinalizar ao mesmo tempo, obviamente que você vai sinalizar na estrutura da língua que você está falando. Então, essa filosofia não deu certo. Aí, logo na sequência, então, vem a metodologia bilingüe, que é o uso de duas línguas, né? A língua de sinais e a língua portuguesa, se tratando do Brasil. O bilinguismo, então, é a metodologia que a gente defende, que a comunidade surda defende até hoje, certo? Nas escolas, inclusive, com escolas bilingües, que é o que a gente vai falar mais adiante. Eu acho que, paralelo a essa metodologia bilingüe, a gente não pode dizer que foi depois, né? Eu acredito que, simultâneo assim, tem também, surge também, a pedagogia surda, que aí, com a metodologia bilingüe, a gente já percebe uma valorização da língua de sinais, né? Porque, então, é bilingüe, duas línguas, seria a primeira língua, língua de sinais, a Libras, no caso, o Brasil, e a língua portuguesa, na sua modalidade escrita. Então, juntamente aí, vem a pedagogia surda, que aí a gente percebe o retorno do professor, né? Daquele professor surdo, que foi esquecido e exonerado, né? Lá na época do oralismo. Então, agora, acaba que o surdo tem, novamente, a sua valorização dentro das instituições educacionais. O que é a metodologia surda, então, professor? É a presença do professor surdo, né? E existem diversos estudiosos que defendem, né? Essa metodologia, porque ela ajuda o surdo na construção da sua identidade. Isso é de suma importância, a presença do professor surdo para trabalhar com o desenvolvimento linguístico ou educacional do surdo, porque o surdo vai ter um modelo a seguir, no caso, aquele professor surdo. Então, isso ajuda também na parte da cultura, né? O surdo, quando ele ensina, está ensinando, outro surdo, ele está também transmitindo a sua cultura, ensinando a sua cultura. Então, é muito importante o contato das crianças surdas com o professor surdo, certo? Então, a metodologia bilingue, ela deve andar aí junto, né? de forma equilibrada com a pedagogia surda. Quando se trabalha numa sala de recurso multifuncional que temos hoje, é ideal, então, que tenha a presença do professor surdo para trabalhar com os surdos, juntamente com o professor ouvinte, que no caso é o especialista, para trabalhar conteúdos, enfim, certo? Aqui a gente já falou, então, sobre o bilinguismo. E agora nós passamos, então, a falar um pouco sobre a inclusão, certo? A professora acabou de falar que na sala de recurso é importante a presença do professor surdo. Nós sabemos que essa é a realidade no Brasil, que não existe em muitas cidades. isso ainda está muito precário, né? A gente percebe mais o professor ouvinte trabalhando sem a presença do professor surdo. E aqui a gente precisa refletir, então, sobre a inclusão, né? Vejam só. A inclusão que nós temos hoje, a inclusão que é defendida, é a presença do aluno surdo, juntamente com os alunos ouvintes, uma sala regular, uma sala de ensino, né? Regular. Aí, em turno contrário, esse surdo passaria a frequentar a sala de recursos, né? O atendimento educacional especializado. Com um profissional que sabe libras. Mas ele tem, né? Ele é obrigado a participar todos os dias de uma sala de inclusão, né? Que lá tem um professor que está ensinando conteúdo por meio da oralidade. A gente tem que pensar que a presença do intérprete para o aluno que está ingressando na escola sem língua de sinais, não tem importância, não vai ajudar esse surdo, né? Esse profissional intérprete, não adianta ele ficar lá sinalizando quando o surdo não tem a língua de sinais ainda como sua língua legítima. Porque os surdos nascem, a maioria, em famílias ouvintes. Então, eles vão para a escola sem saber língua de sinais. Então, lá no comecinho, na educação infantil, no pré, enfim, não adianta a presença do intérprete se a criança não sabe língua de sinais. Então, o que acontece? A criança fica nesse ambiente, né? Todos os dias, 20 horas semanais, 200 dias letivos, vendo um profissional falar, explicar os conteúdos via oralidade. E aí, em turno contrário, ele, por meio de um cronograma, ele vai frequentar a sala de recursos. Ele não fica o mesmo tempo na sala de recursos que ele fica no ensino regular. é uma questão que a gente precisa refletir, e eu escrevo muito sobre isso também, em qual o ambiente que realmente o surdo está aprendendo. É naquele que ele fica todos os dias como professora que apenas oraliza, ou é naquele na sala de recursos que ele vai por meio de um cronograma e fica menos tempo com o especialista. É lógico que é na sala de recursos, né? Mas, então, parece que existe um paradoxo aí, né? Como é que ele fica numa sala que ele realmente aprende e fica menos tempo do que naquela sala que ele não está entendendo nada. Essa questão do intérprete também, a gente precisa entender, porque todo mundo diz a solução para a inclusão é o intérprete. A solução é o intérprete. Será que é? Então, temos esse caso do aluno surdo que não sabe línguas e sinais, então, o intérprete para ele não serviria, não adiantaria. E nós temos também o problema da escassez desse profissional. Nós sabemos que nós não temos profissionais intérpretes em número suficiente para a demanda, né? Nós temos muito mais surdos do que profissionais. E o que que acontece? Em uma escola, muitas vezes, nós temos um único profissional. se acontece do surdo ter uma necessidade quando o intérprete não está com ele, o intérprete não é colado, suturado ao surdo, né? Tem horas em que ele não está, ele também é um ser humano, pode adoecer, ter que faltar. E aí, a gente precisa pensar o que que acontece com a escolaridade desse surdo nesse dia que o intérprete não está, né? A escola não para, os professores não param os conteúdos, tudo vai adiante. Então, ter um profissional intérprete em uma instituição, né? Não adianta. Ou assim, o surdo precisa se comunicar em outros momentos, em outros espaços dentro da escola e como é que fica a comunicação, né? Com a equipe pedagógica, com a direção, com os funcionários, com os professores, enfim. Então, só ter a presença do intérprete, isso não é garantia de inclusão. A gente precisa pensar isso, certo? Seguindo, então, é importante também a gente saber que no decorrer da história, os surdos passaram, então, ou passam por três tipos da escola. A primeira, então, é inclusiva, é essa que a professora está descrevendo para vocês, onde o surdo está, mas não aprende, né? Porque ele não está ouvindo o que está acontecendo e como um reforço, digamos, ele vai, então, para a sala de recursos. Aí, também, nós tivemos há pouco tempo aí, as escolas especiais. Algumas escolas de surdos, elas foram fechadas, né? Porque entendia-se que essa escola especial, ela não trabalhava muito direcionada às questões pedagógicas. Ela era, digamos assim, mais assistencialista. Ela se preocupava mais com o desenvolvimento da oralidade do surdo, né? Com o aparelho, enfim, com o fono, com a ciência social, com outros profissionais que não eram os professores. Então, o surdo ficava muito tempo fazendo outras, outras, outras atividades que estavam mais relacionadas à saúde, ao assistencialismo, do que pedagogicamente. E essas escolas também não estavam muito preocupadas em ter a língua de sinais como a base, né? Para a escolarização dos surdos. Então, essa escola acabou sendo substituída ou está sendo pelas escolas bilíngues. O que é uma escola bilíngue, professora? Bom, é uma escola, uma escola especial para surdos, digamos assim, uma escola especializada para surdos. Assim como a criança ouvinte, quando ingressa numa escola e ele tem todos os conhecimentos, né? Pelo seu canal auditivo, o surdo numa escola bilíngue vai ter todo o conhecimento pelo seu canal visual, que é o seu canal de aprendizagem, de aprendizado, né? Então, numa escola bilíngue, o ambiente é preparado para surdos. todos os profissionais devem falar por meio da língua de sinais, os diretores, os funcionários, a equipe pedagógica e quem estuda lá são surdos, né? Então, obviamente, eles vão se comunicar por meio da língua de sinais. Então, é essa luta que a comunidade surda está nesse momento, né? No Brasil. Ela luta por escolas bilíngues. Mas, professora, e nas cidades pequenas, em que não há número suficiente para ter uma escola bilíngue. Pode-se ter a classe bilíngue, né? Que é aquela classe que a professora estava falando, da presença do professor surdo e do ouvinte. Só que, em vez do surdo ficar lá na sala normal, né? De ensino, ele fica na sala bilíngue, né? Ele fica em tempo integral, se necessário for, nessa sala bilíngue. tendo aulas com o professor surdo, toda a parte da aquisição da linguagem e desenvolvimento da cultura, da identidade com o professor surdo, e os conteúdos sendo ministrados, então, pelos dois, né? Se o professor surdo tiver condições, ele também pode ensinar, né? O surdo, mas as questões mais relacionadas à língua portuguesa ficaria sob a responsabilidade do professor ouvinte, certo? Então, essa é uma escola de língua ou uma classe de língua. Tá? Bom, agora nós vamos entrar, então, um pouco dentro das questões da língua de sinais mesmo, que a disciplina é de Libras, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que vocês aprenderam sobre a língua de sinais. Bem, a professora já esteve em Laranjeiras, né? e eu já também já li vários depoimentos de vocês no fórum e acho que tem uma questão aí relacionada à língua de sinais que é preciso retomar, né? A língua de sinais, ela foi oficializada no Brasil em 2002 pela lei 10.436 e ela foi oficializada como língua, né? E não como linguagem. Então, o correto, quando a gente vai se referir à língua de sinais no Brasil, é língua brasileira de sinais, Libras, ou língua de sinais brasileira, que é uma nomenclatura que Capovilla defende, língua de sinais brasileira. Não vou entrar muito no mérito da questão porque está no e-book e vocês podem ler lá, né? Quando eu trato sobre as nomenclaturas para nos referirmos à língua de sinais. Então, mas o que eu quero frisar aqui é que não é linguagem de sinais, certo? É língua de sinais, língua brasileira de sinais ou língua de sinais brasileira, ou Libras apenas, né? Existe uma diferença entre língua e linguagem, né? A língua, ela constitui mecanismos que a rege, né? A fonologia, a morfologia, a sintaxe, enfim, elementos que a gente consegue estudar, né? Unidades mínimas de significado, enfim, né? Começando pelos fonemas e depois os morfemas, enfim, esses são constituintes, né? Da língua, do idioma, certo? E ela, a língua, ela precisa, ela só ocorre se tiver interação, né? Eu estou, eu sempre falo com alguém, a gente não fala para a gente, a gente sempre precisa interagir, da interação. A linguagem é diferente, a linguagem é uma coisa mais ampla e dizem os estudiosos, o Silvio, por exemplo, né? Que a língua está dentro da linguagem, porque é um meio de comunicação. Então, a linguagem, ela é, ela não precisa da interação, elas são códigos, né? E os meios de, a gente pode falar que os sinais de trânsito, as placas, enfim, elas são exemplos de linguagem, a dança, o teatro, enfim, são exemplos da linguagem. e a gente também nunca se refere à nossa língua portuguesa como linguagem. Provavelmente, ninguém falou, eu falo por meio do idioma da linguagem portuguesa, ou a minha língua é a linguagem portuguesa, né? A gente fala língua. Então, da mesma forma para a língua de sinais, a língua brasileira de sinais, ela é língua e não linguagem, certo? O mito é pensar que em todo mundo, o surdo se comunica por meio da mesma língua. cada país tem a sua língua e também existem pessoas que dizem assim, mas poderia ter uma língua só, né? Porque aí o surdo poderia ir lá para os Estados Unidos se comunicar com os surdos lá, os surdos da China poderiam vir para cá e se comunicar com os surdos aqui. Mas assim, a língua, a gente tem que pensar que ela não é algo estático, né? Ela está em constante transformação, ela está sempre mudando. É só a gente pensar como que se falava a língua portuguesa, lá na época do descobrimento do Brasil, né? Para ver como a gente mudou o nosso modo de falar, por exemplo, a palavra você. Como é que se falava você? Vossa mercê, voz mercê, você, e agora é o ser ou o ser, né? Você vai, você fica, você quer, você não quer. então, a língua, ela vai se transformando. Então, com isso, não teria como a gente determinar uma única língua no mundo todo, porque quando se passasse, né, 20 anos, 50 anos, 100 anos, quando você fosse se comunicar novamente, a língua teria evoluído, teria mudado, e aí, ia ocorrer um bloqueio de comunicação da mesma forma. Então, cada país tem que ter a sua língua, porque língua também, ela está muito relacionada à cultura, nós brasileiros temos uma cultura, e essa, a nossa cultura influencia no nosso modo de falar, na nossa língua, assim como outros países, certo? Conforme eu já disse, né, então, no Brasil, a Libras foi oficializada pela lei número 10.436 de 2002 e regulamentada pelo decreto 5626, em 2005. Esse decreto, ele é bastante importante, né, até quando vocês tiverem, você, a vontade, leiam esse decreto, carreguem com vocês quando tiverem que defender o direito dos surdos, porque esse decreto, ele realmente ampara os direitos. Nesse decreto, que está a obrigatoriedade da disciplina de Libras estar inserida nos cursos e formação de professores, na fonobiologia, enfim, por causa do decreto que vocês estão tendo a disciplina, certo? É uma disciplina muito importante, porque você, embora você não saia fluente dessa língua, mas você vai conhecer muitos conceitos que giram em torno do sujeito surdo, como a aquisição da aprendizagem, aquisição da linguagem, que é o tema do nosso seminário, né, que já foi apresentado pelo pessoal de Laranjeiras e nesse mês ainda os outros dois polos também farão a apresentação, porque você conhecendo essas singularidades que, né, do surdo na aquisição do conhecimento, você vai compreendê-lo melhor quando você recebê-lo em sua sala de aula, você como futuro professor ou alguns que já estão em sala de aula, né, então você vai conseguir encontrar estratégias, estratégias que vão ao encontro daquilo que o surdo consegue aprender, do modo como ele aprende, né, e também pensando nas avaliações, esse mesmo decreto, ele diz, né, ele afirma que os surdos devem ser avaliados na sua primeira língua, assim como o ouvinte, o ouvinte é avaliado na língua dele, na língua portuguesa, né, e o surdo, então, ele tem esse direito também de ser avaliado por meio da língua de sinais e outras formas de avaliação também, podem ser aplicadas, então esse decreto é o que vai te amparar na sala de aula, certo, um decreto bastante importante. Aqui a professora já explicou para vocês sobre o modo, né, da gente se referir a língua de sinais, língua brasileira de sinais, que é de acordo com a lei, e língua de sinais brasileira, que é de acordo com Capovila. Então, o que a gente tem que pensar é que a estrutura gramatical da Libras, ela é diferente da língua portuguesa, por isso que aquela metodologia lá, que a professora estava falando da comunicação total, não deu certo, porque a língua de sinais, ela obedece uma estrutura sintática diferente da língua portuguesa, certo? Então, eu vou ampliar aqui a minha imagem para ver se vocês conseguem ver melhor, porque eu vou sinalizar um pouquinho para ver como que seria a pergunta de como é o seu nome. Então, quando a gente vai perguntar para uma pessoa ouvinte o nome dela, a gente normalmente fala assim, como é o seu nome, certo? ou qual é o seu nome? Se a gente fosse perguntar dessa mesma forma para o surdo, a gente faria assim, qual é seu nome? Ou como é seu nome? Percebam que aí a estrutura é da língua portuguesa, e se eu sigo a estrutura da língua portuguesa para falar em língua de sinais, eu não estou fazendo em língua de sinais, estou fazendo em português sinalizado, tem uma expressão que é isso, português sinalizado, é você seguir a estrutura da língua portuguesa para sinalizar. Não é dessa forma que o surdo se comunica, o surdo tem um jeito de se comunicar diferente do nosso língua de sinais. Então, como que ele faria? Eu vou ampliar novamente a imagem. Para perguntar o nome, o surdo faria assim, nome, nome. Veja que dá uma leve levantadinha na sobrancelha e na cabeça. Nome. É só isso. Não tem isso. Qual é seu nome? Não. É apenas nome. Certo? Então, a gente percebe nessa sinalização o uso da expressão facial, que é um dos parâmetros bastante importantes da língua de sinais, porque é por meio desse parâmetro que o surdo compreende se a gente está perguntando, afirmando, exclamando, enfim. Então, aí está a diferença, um exemplo de diferença de estrutura sintática. Então, vocês estudaram também que a língua de sinais, ela possui cinco parâmetros. os primeiros parâmetros que a configuração de mãos, movimento e locação foram descobertos em 1960 pelo linguista William Stuck. Certo? Foi a partir dos estudos da Stuck que a sociolinguística reconheceu a língua de sinais como língua. Ele encontrou os mecanismos fonológicos, morfológicos e sintáticos e disse, não, a língua de sinais ela tem esses mecanismos, então, a partir daí, 1960, a sociolinguística então, reconhece a língua de sinais como língua. Depois, mais adiante, foram descobertos os outros dois parâmetros que a gente vai ver na sequência também. Então, o primeiro parâmetro é a configuração de mãos. O que é a configuração de mãos? É a forma que a mão da gente toma na hora de sinalizar, certo? Então, se eu quero sinalizar, por exemplo, o nome, vocês viram que eu uso essa configuração em nome, certo? Se eu quero sinalizar Alemanha, vamos pensar, eu tenho essa configuração e aqui a locação, Alemanha, né? Então, a configuração de mãos é a forma ou o desenho que a sua mão vai tomar na hora de sinalizar, certo? e aí nós temos então o segundo parâmetro descoberto por o Helio Stuck que é a locação também é conhecida como ponto de articulação. Locação lembra local, né? Ponto de articulação então é o lugar onde a mão vai ser alocada para gerar o sinal. Então, vejam, Alemanha que eu estava mostrando é aqui na testa, Alemanha, certo? E aí lógico que você pode a mão pode ser alocada no corpo ou no espaço neutro como nome que vocês viram. Então, só pensar a configuração da mão é a forma da mão. Depois tem o movimento que é assim todos os movimentos que tanto a mão o pulso os dedos efetuam, realizam na hora de fazer o sinal. todos os sinais tem movimento? Professora, não, né? Temos sinais que não tem movimento. Desculpar é um sinal que não tem movimento. É água tem movimento, né? Então, há sinais com movimento e há sinais sem movimento. Orientação, então, é a direção que a palma da mão toma na realização do sinal, podendo ser para frente, para cima, para lateral, para baixo, enfim, orientação. E aí nós temos também a expressão facial que também é conhecida como marcadores não manuais, certo? Que são os movimentos da face, dos olhos, da sobrancelha, da cabeça, do tronco, enfim, todos os movimentos que a gente faz sem o sinal, né? Ou assim, acompanhado do sinal que vai gerar a pergunta, a afirmação, a exclamação, conforme a professora já falou. Então, o que a gente tem que pensar é que a língua de sinais, ela é a base da, ela é a base da cultura surda, né? Assim como a nossa língua portuguesa, ela diz muito sobre a nossa cultura, nosso modo de ser, a língua de sinais também diz muito a respeito do surdo. Existem muitos recursos que estão relacionados à cultura surda, que faz parte da vida do surdo, certo? Que, por exemplo, as tecnologias, né? Que é o telefone, que é o telefone celular, por exemplo, apesar dele fazer parte da nossa vida, da nossa cultura, ele é essencial para o surdo. A partir do celular, a partir do WhatsApp, enfim, das redes sociais, da tecnologia como um todo, o surdo, ele teve mais liberdade na sua comunicação. Hoje ele consegue, né, se comunicar tanto escrevendo pelo WhatsApp ou por meio de vídeo, com quem ele quiser, sem depender que uma outra pessoa faça a ponte, né? Então, com certeza, o celular, tecnologia, deu muito mais autonomia para o surdo. Nós temos também a associação de surdos que tem nas cidades, né? Nas cidades que normalmente tem um número maior de surdos, eles fundam uma associação e lá eles se encontram para debater assuntos variados, né? Sobre educação, sobre viagens, sobre as lutas, sobre os movimentos. Quem faz parte das associações, professora? Não são os surdos, né? Pode ser os familiares, os vizinhos, as pessoas que querem aprender libras. Vocês, se quiserem visitar uma associação de surdos na cidade de vocês, serão, acho que, muito bem, serão muito bem-vindos pelos surdos. É lá que vocês vão conseguir praticar a língua de sinais, conversar em língua de sinais com os surdos adultos, certo? Temos as campainhas luminosas, né? Então, em vez do som, vai ter uma luz forte que o surdo vai compreender, então, que tem alguém tocando a campainha do outro lado da porta. Relógios, vibratórios, enfim, né? Existem vários recursos dentro da cultura surda, que é o sentido de língua da vida do surdo. Vamos falar também um pouquinho sobre a aquisição da linguagem do surdo, né? A professora já falou um pouquinho sobre isso, Como é que nós, ouvintes, aprendemos a falar e também já falou como é que o surdo aprende. Então, o surdo, ele precisa ser inserido no ambiente linguístico assim que diagnosticada a surdez, né? Quando a professora pergunta quando que o surdo deve ser inserido à escola. Se o surdo nasce numa família ouvinte, ele deve ser inserido à escola ou num centro de surdez, numa sala de recurso, numa sala bilíngua, numa escola bilíngua, assim que for, que a surdez for descoberta. Porque se o surdo, ele precisa ter a língua de sinais internalizada, ele precisa se comunicar por meio para depois ele receber a escolaridade, na escolarização. Jamais um surdo vai aprender a ler, a escrever, ser alfabetizado se ele não tiver efetivamente uma língua. Ninguém consegue, né? Como é que você vai aprender uma língua, vai aprender a escrever, a ler, sem ter uma língua? É por meio dela que a gente aprende, né? Quando nós, ouvintes, chegamos à escola, quando crianças, o professor falava uma língua que nós já tínhamos, nós já tínhamos aprendido na nossa família, com os nossos vizinhos. Então, quando nós chegamos à escola, nós não precisamos aprender a falar, nós precisamos aprender apenas a ler aquelas palavras que nós já conhecíamos. Porque o professor também fala por meio de uma língua que nós sabemos, certo? Então, ele imita palavras, ele expressa palavras e nós conhecemos o significado daquelas palavras. Então, nós precisamos aprender a ler e escrever. Se o surdo chegar na escola sem ter a língua de sinais, ele também não vai conseguir ser alfabetizado. Então, Saussure explica muito a relação que a criança faz do significante com o significado, né? Vamos pensar na palavra cachorro, né? Se o surdo nunca ouve, ele não ouve, então ele não sabe que o nome daquele animal que ele tem em casa é cachorro. Quando ele chega em casa, na escola, o professor descreve cachorro, ele não consegue relacionar a palavra cachorro com aquele animal, porque ninguém ensinou para ele. Agora, se alguém mostrar o animal e sinalizar aquele animal é cachorro, sinal de cachorro, né? Cachorro. E aí, ele for para a escola, o professor escrever cachorro e fizer cachorro, ele vai aprender, vai fazer essa relação do significante que é a palavra escrita com o significado que é o cachorro que ele lembra, né? O animal e o sinal, certo? Então, o sinal e a escrita é o significante e o animal que ele remete é o significado, certo? A imagem acústica que está na mente do surdo. Então, a criança ouvinte faz essa relação e o surdo só vai aprender se ele também fizer essa relação, mas não é a relação com a língua falada, é a relação com a língua sinalizada. Então, lógico, antes de ingressar à escola, o surdo precisa ter acesso à sua língua de sinais, certo? Aí não terá problema, não será um processo moroso, porque tem esse mito, ah, os surdos eles demoram um pouco mais para aprender. Eles não demoram, eles aprendem no mesmo tempo da criança ouvinte se for dada a oportunidade dele aprender por meio da língua dele como é dada a criança ouvinte de aprender por meio da língua dela, certo? Vou dar um pouquinho mais porque o tempo passou muito rápido. Então, se a criança surda for devidamente estimulada a adquirir sua língua humdeza, mas tenha idade, ela poderá desenvolver-se da mesma forma que a criança ouvinte tanto linguisticamente quanto na parte da alfabetização, certo? Parece-me que estamos concluindo, então, eu achei, eu pensei que vocês estariam aqui em tempo real e aí vocês poderiam colocar as dúvidas aqui, mas eu vejo que não, que vocês não estão aqui, então, vocês vão assistir depois essa web e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem lançar todas as dúvidas lá no fórum, certo? No chat também, na terça-feira, na próxima terça-feira teremos chat. e foi um prazer estar aqui com vocês, qualquer dúvida eu estarei lá respondendo, eu quero agradecer também as pessoas que estão participando dos fóruns, lá na unidade Autoestudo 1, nós tínhamos já trocando experiências, né, nesse fórum eu queria que vocês colocassem o que vocês já têm sobre o contato que vocês já tiveram com surdos, seja em sala de aula, um cozinho, um amigo, né, e que como foi a comunicação de vocês com esse surdo, isso é justamente para a gente pensar na importância que tem essa disciplina, né, que provavelmente vocês encontraram muitos bloqueios na comunicação com surdo, alguns até tentaram evitar fugir do surdo porque não sabiam como lidar com ele, agora vocês já conhecem, né, já sabem quem é esse sujeito, né, o que que, como esse sujeito pensa, como ele se comunica, enfim, inclusive a dificuldade que ele tem de escrever um bilhete respondendo, de repente, uma pergunta sua, às vezes, esse surdo é adulto, não teve a oportunidade de passar pela escola, ou assim, foi muito pouco pela escola, e não tem a habilidade escrita, né, bem desenvolvida, então, se você escrever um texto e der lá para o surdo, provavelmente ele não vai conseguir te dar o feedback, né, responder como você quer, então, a forma mais fácil, né, que é mais eficaz, seria por meio da Língua de Cinais, então, vocês podem aprender, a própria disciplina está oferecendo essa possibilidade por meio dos vídeos, embora, né, não seja em tempo real com a professora, mas as vídeo, as vídeo-aulas foram todas gravadas, já estão na plataforma disponíveis para vocês, tem também um canal no YouTube, que é um canal da professora, que é Libras Lise Unicentro, certo, vocês podem acessar lá, tem historinhas infantis, tem vários vídeos sem Libras, vocês podem aprender, e aproveitem esse material que foi elaborado exclusivamente para vocês, com muito carinho, certo, leiam todo o material que está disponível para vocês também, e-book, né, tem dois e-book, um é da Libras, fala especificamente da Libras, e o outro sobre as abordagens metodológicas aplicadas na educação de estudos, para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa realidade, sobre o que foi pontuado aqui, então, eu aguardo vocês no fórum, e qualquer dúvida eu estou à disposição, certo, muito obrigada.